Boa tarde, meu pré-1. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois é domingo, não tem atividades. Então vamos começar a nossa horinha de sexta-feira fazendo a oração. Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, ilumina. Amém. Papai do céu, proteja toda a minha família, me proteja, proteja os meus amigos, a minha escola, a minha professora e todas as pessoas que precisam da sua proteção. Amém. Vamos cantar a música da janelinha. A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o céu está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Olha, agora o dia 17 vai cantar a música da Boboletinha. Boboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Vamos agora fazer uma brincadeira. Eu sei que vocês estão gostando. Vamos lá formar palavrinhas com o Tia Inuzete? Hum? Então vamos. Mas antes da gente começar a brincar de formar palavrinhas, vamos mexer o corpinho, vamos lá. Tira o sofá da sala, tira a mesa da frente, as cadeiras e vamos lá com o Tia Inuzete mexer o corpinho. Vamos, vamos, vamos lá. E aí Tira o sofá da sala, tira a mesa da mesa, tira a mesa. Tira a mesa Aqui, tira a mesa E aí E aí Tira a mesa Tira a mesa A CIDADE NO BRASIL Música Lentinho para cima Joelhinho dobrado Pézinho para dentro Bumbum para fora Música Lentinho para cima Joelhinho dobrado Pézinho para dentro Bumbum para fora Cabeça para o lado Pézinho para dentro Pézinho para dentro Bumbum para fora Cabeça para o lado Língua para lá Música Tia Josete está cansada Vocês gostaram da musiquinha, hein? Ai, que legal Segundo a pena, a Tia Josete vai trazer outra musiquinha para a gente mexer o corpo Agora, a Tia Josete vai formar as palavrinhas, explicar a atividade e fazer o calendário, tá bom? Então, vamos lá Então, vamos lá? Forma as palavrinhas e as palavrinhas que a Tia Josete vai formar são as palavrinhas que estão na atividade, tá? Então, vamos prestar atenção para vocês fazerem a atividade com tudo bonitinho, com as letrinhas certas, tá bom? Então, vamos lá A primeira palavrinha é do elefante, então vamos lá Primeira letrinha de elefante é a letrinha E Depois do E, vem a letrinha L Depois da letrinha L, vem a outra letrinha E Depois da letrinha E, vem a letrinha F Depois da letrinha F, vem a letrinha A Depois da letrinha A, vem a letrinha N E depois da letrinha N, vem a letrinha T E depois da letrinha T, vem a letrinha E Olha que legal Então, vamos lá Elefante eu escrevo com E L E de novo F E elefante tem quantos vogais? Tem uma, duas, três, quatro Que são elas E E E A E E as consoantes? L F N T Vamos pra outra palavrinha? Então, vamos lá A outra palavrinha é o urubu Urubu começa com a letrinha U Depois da letrinha U Vem a letrinha R Depois da letrinha R Vem outra letrinha U Depois desta letrinha U Vem a letrinha B E depois da letrinha B Vem a outra letrinha U Então, urubu eu escrevo com U, R, U, B, U. Quais são as vogais? U, U, U. E as consoantes? R e B. Agora vamos para outra palavrinha. Arara. Começa com a letrinha A. A, depois do A, R, depois do R, outro A, e depois do outro A, o R de novo, e depois do R, A de novo. Então, arara, eu escrevo com A, R, A, R, A. Quais são as vogais? A, A, A. E as consoantes? R e R. Vamos para outra palavrinha, que é a onça. Então, onça começa com a letrinha O. Depois do O, N. Depois do N, vem a letrinha C, que Tia Nuzete está procurando. O C, com o rabinho embaixo, que é o cedilha. E depois vem a letrinha A. Então, onça, eu escrevo com O, N, C, com cedilha, A. Quais são as vogais? O, A. E as consoantes? N, C, com cedilha. Agora, tem outra. É a iguana. Iguana começa com a letrinha I. Depois do I, vem a letrinha G. E, depois do G, U. Depois do U, A. Depois do A, N. E depois A de novo. Então, iguana, eu escrevo com I, G, U, A, N, A. Quais são as vogais? I, U, A e o outro A. E as consoantes? G e N. Prestaram atenção para fazer a atividade direitinho? Hum, que bom! Agora, Tia Nuzete vai explicar a atividade. Vamos cantar a musiquinha da semana? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Então, hoje é sexta-feira, dia 22. Como é o 22 mesmo? 2 e 2. Muito bem. Então, um quadradinho que tem o 22, que eu escrevo com os números 2 e 2. Vocês vão fazer o solzinho, se estiver sol, a nuvenzinha se estiver nublado e a chuvinha se estiver chovendo. Tá bom? E aqui está a atividade. Então, vamos lá, olha só. Não esquecendo de escrever o nome completo. E aqui estão as figurinhas das palavrinhas que Tia Nuzete ensinou agora. O elefante, o urubu, a arara, a iguana e a onça. Olhem só, aqui nós temos só as consoantes. Então, vocês vão colocar dentro do quadradinho as vogais que estão faltando. De elefante, quais as vogais que estão faltando da palavrinha elefante? Do urubu também, da arara, da iguana e da onça. Mas, para isso, vocês têm que prestar atenção lá na parte que Tia Nuzete está formando essas palavrinhas, não é? Agora, aqui a gente vai juntar as vogais e formar a palavrinha e escrever aqui nesse retângulo. Então, eu tenho a vogal A e a vogal I. Aqui, eu juntando o A com o I, eu formo qual palavrinha? Eu tenho a vogal E e a vogal I. Eu juntando o E com o I, qual é a palavrinha que eu formo? Hum, Tia Nuzete sabe que vocês sabem. Vocês são espertos. Aqui eu tenho o O e o I. Juntando os dois, a vogal O e a vogal I, qual é a palavrinha que eu formo? Quero ver tudo bonito, hein? Tia Nuzete vai explicar outra atividade. Essa atividade, vocês sabem assim, perfeitamente. Tia Nuzete sabe disso. Tia Nuzete olha todas as atividades que mamãe manda, foto, vocês fazendo as atividades. Então, vocês vão colocar dentro das pipoquinhas os números. Eu só coloquei o 1 e o 20. Então, vocês vão colocar dentro das pipoquinhas os números que estão faltando até chegar ao 20. Tá bom? E assim foi a nossa sexta-feira. Um beijo. Fiquem com Deus. E até segunda. Tchau. 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 Tchau.